A Brasil Noroeste realiza, nesta quinta-feira, 23 de novembro, um evento para os seus associados, um evento de atualização, mas também um evento para encerrar as atividades do ano. Quem organizou tudo isso é o presidente da região noroeste, que é o Rafael Secato, fala um pouquinho desses cursos que aconteceram durante todo o ano, né, e esse para encerrar. Bom dia, Elijane, tudo bem? Realmente, nós estamos fazendo um evento aqui de encerramento das atividades, né, também buscar esse network, esse congraçamento entre associados. A gente fez cerca de seis encontros com o intuito de trazer instrução, então hoje nós temos duas palestras, né, para trazer aprendizado para os nossos associados e buscar o fim da associação, que é uma das finalidades, que é esse networking, esse contato, né, essa troca de experiência que é muito bom para o segmento. Certo, e a gente vem acompanhando a Brasil desde a pandemia, né, de lá para cá, o que mudou os pontos positivos? A pandemia foi uma escola, né, a duras penas, mas foi uma escola para a gente, a gente aprendeu, né, como, como, é, cuidado associado, como cuidar da entidade, então hoje a Brasil é muito mais sólida, nós temos cerca de 140 associados já aqui em Maringá e região, estamos com alguns projetos de expansão para algumas cidades circunvizinhas, Marialva, Campo Morão, a gente lá na pandemia, a gente tinha 40, hoje a gente tem 140, então a gente triplicou o nosso número de associados. Além disso, a gente hoje tem condição de, de atuar, né, junto com o poder público, a gente tem um reconhecimento diferenciado, né, dá até bom tê-los aqui, é ter a imprensa também nos nossos eventos, é algo que está começando, a gente fica muito feliz, assim, com a aceitação da Brasil. E qual é o perfil do associado? Bar, restaurante, cafeteria, toda, toda, toda empresa que trabalha com alimentação fora do lar, a gente busca esse associado, a gente ajuda, a gente tem várias, várias formas de auxiliar na contratação de pessoas, tem vários projetos e pessoas que queiram realmente, é participar do associativismo que é muito importante, não só para as entidades, como para as empresas que fazem parte dela. Quem quiser ser social, o que precisa fazer, Rafael? Precisa nos procurar, tá, eu até vou deixar o meu telefone aqui, pessoal, pessoal, o meu é 44997365555, a gente recebe a pessoa, a gente tem uma sede lá na Avenida Mandacaru, a gente recebe a pessoa, faz o cadastro e a pessoa já tem uma, a empresa tem uma série de benefícios, além de instrução, de network, de conhecimento, a gente também propicia muitos benefícios que alcançam o bolso do empresário. Sua mensagem aí para os empresários, que chegou o fim do ano e as atividades vão continuar a todo vapor, né, CK? Isso, a gente espera que o nosso segmento tenha um final de ano muito bom, com bastante movimento, espero que a Maringá Encantada aí traga realmente bons frutos para o setor e que 2024 seja um ano mais próspero para todo mundo. Estamos em companhia de Enzo Berter, proprietário desse restaurante que nós estamos presente nessa manhã, nesse encontro da Brasel, o encontro de atualização com os associados e você também como parceiro da Brasel, como vê essa iniciativa? Para nós é muito importante, né, primeiramente, bom dia, para nós é muito importante, por estar recebendo esse grupo de empresários, né, esse grupo de fornecedores aqui, que hoje aqui estão juntamente pensando para o benefício de todos os empresários e donos de restaurante, né, hoje o nosso ramo vem numa dificuldade um pouco maior, principalmente por conta do Covid, né, nós tínhamos uma impressão de que a alimentação era algo que fosse eterno, que todo mundo precisava e de fato, todo mundo precisa da alimentação, mas ela não, a população, a sociedade, ela não precisa sair para comer. Então, os restaurantes na época de pandemia, nós sentimos muito. Então, hoje, a Brasel é muito importante para nós, né, porque nos beneficia em diversos aspectos, beneficia empresários, beneficia grupos de fornecedores com descontos, né, com cursos gratuitos, coisas que podem nos incentivar e, assim, trazer a novidade para nós, né. Hoje mesmo aqui, que é esse evento de encerramento do ano da Brasel, das atividades, terão palestras sobre gestão e também sobre questões jurídicas, né. Isso, é. Então, para nós é muito importante, né, porque, assim, hoje nós temos, por mais que nós tenhamos a contabilidade na nossa mão, que nos auxilie, é de necessidade do empresário cuidar e exilar pela empresa que é dele, né. Então, assim, hoje surgem novidades, praticamente, diariamente, tem legislações novas, autorizações e coisas que a gente pode ou não fazer, né, retroceder. Então, nós, com essas novidades, com esses cursos que nos incentivam, facilita muito para nós, né. Fala um pouquinho dessa casa tão elegante que tem aqui na cidade. É, hoje nós estamos em Maringá, mais ou menos, uns dois anos, né, e nós somos, nós viemos de Cascavel, nós crescemos com uma empresa muito familiar, eu, meu pai e minha mãe, né, no primeiro restaurante em Cascavel, nós tínhamos, eu tinha minhas tias que trabalhavam, meus tios que eram cozinheiros, garçons, então, começou muito familiar mesmo. E aí a gente começou a desenvolver, né, começamos a desenvolver e amar isso, amar servir as pessoas, né, e pra nós isso se tornou muito importante, recebemos muitas propostas de abrir em Maringá, né, e a gente acabou abrindo e nós estamos muito felizes porque, assim, nós fomos muito bem recebidos em Cascavel, em Maringá, né, e, assim, é uma novidade para nós, como nós estamos há dois anos somente, em Maringá, dois anos e meio, mais ou menos, nós estamos aprendendo muitas coisas, né, nós recebemos diversas propostas para abrir em vários outros lugares também, mas nós estamos caminhando e nosso objetivo é esse. Enzo, convida as pessoas, já que vocês são tão novinhos aqui na cidade, só dois aninhos, para conhecer esse lugar, esse restaurante tão simpático na cidade. Com certeza, como eu disse anteriormente, né, o nosso coração está focado no serviço, nós amamos o serviço, amamos servir as pessoas com o melhor que nós temos, com o melhor que nós podemos dar, então, eu queria, gostaria de fazer um convite, né, a todos que pudessem conhecer quem não conhece também, quem conhece é apaixonado, né, mas quem não conhece, com certeza vai se apaixonar, porque nós, nós trabalhamos com o diferente, nós trabalhamos com o diferente, nós temos desde carnes, frutos do mar, massas, risotos, porções e o chope mais gelado de Maringá. E onde nós estamos? Nós estamos na Avenida Joaquim Duarte, Moleirinha, em frente ao Tugue Sushi. Teremos dois palestrantes durante a manhã, um dos palestrantes, é o advogado Maurício Piragibi Santiago, que é advogado da Brasel, em Curitiba, que representa a Brasel no Estado. Quais os temas o senhor traz hoje para o evento aqui em Maringá? Olá, bom dia, queria agradecer a oportunidade e falar que hoje trataremos aqui em Maringá de aspectos relevantes das decisões, últimas decisões do nosso tribunal e algumas outras situações de dúvida em relação aos associados do setor. Dentre elas, a questão da gestante no contrato de experiência, a questão da contribuição assistencial, que agora teve uma decisão recente do STF, e algumas condutas discriminatórias ou não em relação ao ambiente de trabalho. E o quanto é importante para os empresários do setor estarem atualizados sobre as questões jurídicas para o mercado de trabalho? Então, a atualização tem que ser constante e frequente, até porque, para evitar gerar passivo trabalhista. Então, o problema de cometer equívocos na relação de trabalho, ou de atos discriminatórios, ou de descontos de contribuição sindical, que não seria devida, pode gerar um passivo e futuras ações trabalhistas. A gente visa aqui hoje tentar prevenir o setor para evitar esse tipo de demanda. Agora nós estamos com o empresário do setor nesse encontro da Brasel, aqui no restaurante Amazém pela Manhã, um encontro de atualização. Você ainda não é associado da Brasel, veio conhecer as atividades. Qual foi a sua primeira impressão? Fui muito bem recebido, lugar bacana, pessoal atencioso. Estão de parabéns, muito bem organizado o evento. Gostei bastante. hoje é um evento, vai ter algumas palestras sobre atualização no setor, questões jurídicas. Quanto você acha importante essa atualização para o setor? Justamente, chamou bastante a atenção o conteúdo, para falar a parte financeira também, todas as atualizações trabalhistas. É de extrema importância, é a base do negócio. Tudo depende disso e gira em cima disso. André, a pandemia, a gente sabe, foi um capítulo difícil, mas foi também importante, que mostrou para o empresário, principalmente desse setor, quanto é importante ser coeso, ser atualizado, e ser unido em torno a uma associação. Para você, o quanto é importante, estar em contato com os empresários do setor, que no final das contas, não são seus concorrentes, navegam juntos. Sim, com certeza. A gente, o consumidor aqui não existe a concorrência, o sol brilha para todo mundo. A concorrência é saudável, a concorrência é boa, ela faz o mercado girar, ela faz a engrenagem girar. Então, a gente tem que andar unido, tem que acompanhar as atualizações do setor. Depois, tem o pós-pandemia, muita coisa mudou, a gente teve que aprender muita coisa. Eu, quando não tinha essa parceria, vamos dizer assim, sempre caminhei sozinho, a gente tinha que se virar e literalmente caçar e tentar entender o que os outros estavam fazendo, porque não tinha esse grupo por trás para ajudar a gente, para explicar, para te dar um norte. Então, isso com certeza é muito importante, ter todo esse aparato, esse pessoal que está ali para ajudar também. Então, André, do restaurante Casa de Nona, está pensando, associar a essa realidade. Quais são as suas perspectivas para o fim do ano? A gente sempre mantém alta, a gente tem que manter as perspectivas altas. Promete, sim, o mercado já está reagindo, está voltando. Querendo ou não, podemos dizer, faz uns dois anos de pandemia já. ainda assim, as coisas estão caminhando devagar, mas estamos voltando, o mercado está reagindo e a gente sempre torce pelo melhor. Vice-prefeito e secretário de aceleração econômica, turismo e inovação da Prefeitura de Maringá também participa desse evento aqui, promovido pela Brasel. O que o senhor traz para esse evento de hoje? A Brasel é uma espécie de uma associação dos restaurantes e bares aqui de Maringá e de toda a região, não só Maringá, mas de toda a região. Foi até uma ideia que partiu da Prefeitura deles se unirem, se juntem, porque juntos a força é muito maior. Nós estamos tentando e já conseguindo, já temos bons resultados, fazer com que Maringá seja uma cidade turística e dentro do setor turístico, a criação de um setor turístico em Maringá não tem como não existir uma gastronomia bacana, bem diversa, enfim, em Maringá já tem isso. E aí, essa união, essas reuniões que eles fazem fortalecem esse setor econômico. Então, a Brasel serve para isso, para fortalecer o setor econômico dos restaurantes e bares. Porque eles não são concorrentes, essa que é a ideia, eles não são concorrentes, eles são parceiros, tem espaço para todo mundo em Maringá. Maringá está crescendo muito, está atraindo muita gente de fora. Então, eu acho que esse momento aqui é uma vitória de uma ideia de unir esse setor econômico para, obviamente, a criação de uma cidade turística, o fortalecimento desse setor em Maringá, mas também o fortalecimento do setor deles mesmos. Música 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 Música